Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta. É uma quinta de primeira, quando a gente começa com essa imagem, Augusta Nani. Parece até que é de mentira. Ficou linda, né? Lindo, é uma perfeição. O que que é? É uma moranga recheada com carne seca. Olha que delícia. Cremosa. Olha que lindo. Aproveitamento total dos alimentos. Eu já vou dar os ingredientes. Além disso, ela, claro, como é de costume, montou uma mesa maravilhosa. Inclusive com outras possibilidades, outras versões de servir essa mesma culinária. As morangas pequenininhas. Olha, ficou um charme. Então, bora lá. Já vou dar os ingredientes. É carne seca na moranga da Augusta Nani. Você vai precisar de uma moranga média, pré-cozida, sem sementes e parte da polpa. Depois ela já vai explicar pra gente direitinho. Azeite de oliva, para pincelar a moranga. Quatro colheres de sopa de manteiga. Dois dentes de alho. Duas cebolas. Três xícaras de chá de carne seca, dessalgada, cozida e desfiada. Dois tomates picados, sem pele e sem sementes. Uma xícara de chá de polpa de abóbora cozida. Meia xícara de chá de molho de tomate. Uma xícara de chá de azeitona verde picada. Uma xícara de chá de cheiro verde. Uma xícara de chá de creme de leite. Meia xícara de chá de leite de coco. Uma xícara e meia de chá de requeijão cremoso. E para finalizar, 50 gramas de parmesão ralado. É um recheio super cremoso, só pelos ingredientes, né? Podemos? Podemos, minha querida. Então, é assim. A primeira dica é da carne. Eu trouxe a carne já limpa, já dessalgada e cozida. Então, é assim, para tirar o sal. Quando eu chego, eu lavo bem ela, coloco num bol. E aí, ponho água. E vou trocando e deixo na geladeira. Muitas vezes. Eu troquei, acho que assim, você pode ficar o dia inteiro trocando a água e cozinhe no final do dia. Por isso que eu não ponho muito sal na receita. Você viu que eu não puse sal em nada. Verdade. Por quê? Porque eu vou entrar com parmesão, a gente vai entrar com requeijão. Tudo coisas que acentua. Então, eu não coloquei o sal, certo? E aí, assim, depois que a gente dá outra coisa. Mas é legal comprar a carne seca da dianteira, não da traseira. Porque a traseira, ela tem muita gordura. Que aí tem que limpar essa gordura antes da gente levar para cozinhar. Para ela ficar bem limpinha assim, tá vendo, Rê? Porque senão ela fica muito gordurosa. Aí não tem nada de gordura, né? É, tá? Tá. Porque assim ela, sei lá, não fica muito gordurosa. Tá bom? Então, essa é a diquinha da nossa carne. A abóbora, nós vamos cortar com cuidadinho, né? Vou tirar. Olha como ela tá maciazinha já. Aqui ela já tá quase pré-assada, tá? Uhum. Aí o que que eu faço? Eu posso colocar num forno. Aí a gente vai vir com um pincel. E um pouquinho de azeite. Eu vou pincelar ela por dentro e por fora, tá? Por fora é para ela ficar bonita, igual aquela ali, ó. E fica. Porque ela fica bem brilhante, né? Senão ela fica tão fosquinha, né? A abóbora é bem conta, tá, gente? É um prato que dá para fazer. E assim, ele rende bastante. Dá para quatro pessoas comerem muito bem, tá? Se for para aquelas pessoas comerem um pouquinho menos, dá até para seis pessoas, tá bom? E assim, aqui a abóbora, ela é bem conta. Se encontra em torno de dois até três e cinquenta o quilo da moranga, tá? Que vai dar mais ou menos uma dessa e dá uns oito reais. Uhum. Tá bom? Aí aqui a gente pincelou, certo? Só mais para mostrar, né? Uhum. Tem gente que gosta de pincelar e pôr um pouquinho de sal. Aí eu, assim, eu não coloco. Eu só pincelo com azeite, porque o azeite vai dar um saborzinho gostoso. Tá? E aí está aqui pronto. Aí o que eu faço? Eu vou envolver ela todinha no papel. E aí eu venho, envolvo também a tampinha. E fecho e levo para o forno. Forno de cento e oitenta a duzentos graus, tá? E aí nós vamos colocar ele no forno. E vou deixar mais ou menos de vinte a trinta minutos. Tá? Para ela dar essa pré-cozida. Você coloca separadinha, né? Isso. A tampa e a... Tá. Tá bom? Aí, assim, tem pessoas... Eu vou deixar só um pouquinho aqui, porque ela já está no ponto. Uhum. Tem pessoas que levam no micro-ondas. Essa eu fiz no micro-ondas. Ah, que legal. Aí eu vou mostrar. No micro-ondas eu não entro com alumínio. Sim. Tá? Aí eu pincelo ela do mesmo jeito, só que assim, ó. Porque, lógico, ela já deu uma esfriadinha, né? Então eu arrumo ela bem bonitinha. Faço a mesma coisa, ó. Pincela. Pincela antes de colocar, mas ela fica bem molinha, ó. Tá? Eu coloquei no micro-ondas quinze... Segundinhos. Não, quinze minutos. Essa daí? Não, ela... Porque eu pus as quatro juntas, tá? Ah, bom. Não. Se for uma só... Aí a gente põe uns três, quatro minutinhos, dá, tá? Uhum. E olha como ela fica, ó. E aí eu vou tirar a polpa. Quando a gente pega, ela está já sem a semente, limpinha. Eu tiro a polpa e essa polpa é que nós vamos colocar pra gente fazer o nosso refogadinho. Perfeito. Então assim, a gente deu essa sugestão. E o papel alumínio, sempre lembrando, sempre quando vai pro alimento, é sempre o brilhante pra dentro, pra não oxidar o produto. Certo? Certo. Aí então até aqui a gente já tá no ponto já pronto da nossa abóbora. Ok? Bem explicadinho. Bem explicadinho. Porque assim, posso tanto molhar, passar só o azeite, como tem pessoas que passam óleo também, tá? O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo, certo? Essa daqui, você vai perceber, vai falar assim, Nani, por que você tirou mais polpa dessa do que desta? Verdade. Primeiro, porque essa é menorzinha, pra ela ter mais recheinho, tá? Fica mais gostosa. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos dar pra nossa panela. Aqui já tá ligado? Tá, né, Vitor? Tô achando que já. Então aqui nós vamos colocar a nossa manteiga, certo? Aqui eu coloquei quatro colheres de sopa de manteiga. Ah, poderia ser manteiga. O óleo pode ser também, tá? Coloquei dois dentes picadinhos de alho. Então, usei a cebola, provavelmente. Bem facinho, né, Rê? Facinho. E gostoso? Boa! Gostoso. Aí, ó, duas cebolas que eu corto elas em rodelinha fina. Uhum. Porque depois ela dá uma diminuída quando a gente refoga e ela não fica tão bonita. Então, o ideal é deixar ela bem, com as rodelas bem delineadinhas certinhas. Certo? Certo. Aí, agora aqui eu vou entrar com a carne. Em casa, eu deixaria dourar mais a cebola, tá? Ah, eu ia perguntar. Isso. Aí, aqui eu vou deixar ela dar uma refogadinha já com a carne. Uhum. Certo? Agora aí você vai dar uma refogadinha? Isso. Tá bom. Já venho, Nani. Daqui a pouco tem André Rezende. Ele vai fazer uma receita com maçã, porque eu já estou curiosa pra saber como é. Ó, Re, então já murchou bastante a minha cebola. É mesmo? Mas ela vai ficar crocante. Eu não deixo ela murchar demais, tá? Aí a gente vai colocar o nosso tomatinho, que já está sem a pele, sem a semente. Certo? Certo. Vamos colocar a nossa azeitona. Que também já tem um pouquinho de sal, né? Sim. Então tem que tomar muito cuidado com o sal. Por isso é que eu não pus mais tempero aqui, tá? Uhum. O que você pode pôr, que é uma sugestão a gosto, se quiser pôr e gostar, pode colocar uma pimentinha calabresa. Pouquinho, tá? Combina. Uma colher e meia, por aí, tá? Aqui já vou colocar o molho. Tem pessoas que também substituem o molho de tomate pelo caldo da carne. Eu não dei a dica do caldo da carne, porque assim, se a pessoa não souber dessalgar, vai ficar aquela coisa... Sal puro, né? Então, pra não ter erro, é melhor o massa de tomate. E o molho de tomate também dá uma... Dá uma corzinha. Isso. Ó, aqui nós colocamos a nossa polpa. Que você removeu. Isso, que eu removi. Pode fazer com frango? Pode, pode fazer com frango. Pode ser feito também com... Só com legumes também. Dá pra gente fazer também com camarão, tá? Várias ideias. É que assim, entre o camarão e a carne seca, ela é mais em conta. E assim, é uma sugestão ótima, que rende bastante. Dá pra bastante gente comer, tá? Tô te passando, Nani. Ó, creme de leite. Aqui eu tô usando de caixinha. Então, não tem problema levar ao fogo ligado, tá? Que ele não vai talhar. E eu gosto de colocar um pouquinho de leite de coco, porque eu acho que é abóbora. Carne seca, leite de coco combina. Tudo a ver. Porque também é uma dica minha, não é todo mundo que coloca. Geralmente o pessoal só coloca requeijão e o caldo. E olha como rende, Nani. Olha, rende bastante. O que eu falei, se for quatro pessoas, come bem, né? Sobra pra janta. É. Agora, se não, dá pra seis pessoas tranquilo comer. Tá? Aí aqui, Rê, eu coloco o nosso requeijão por último. Porque o que eu vou fazer? Eu vou ensinar. A gente terminou aqui, tá? Lembrando que a minha abóbora tá cozida, a carne já tá cozida. A cebola eu já tinha, a gente já tinha deixado ela dar uma diminuída. Sim. Certo? Então, já tá tudo no ponto. Aqui não tem nada cru. Certo? A gente tá com os elementos todos cozidos. Então, aqui eu desligo. Certo? Certo. E aí, nós vamos misturar. Só que aí, o que eu gosto de fazer? Pra ficar mais gostoso ainda, Eu vou pôr um pouco do requeijão aqui. Mas, eu faço uma cá... Vamos certificar de que... Desligou? Não, tá no máximo. Ó. A gente vai dar uma... Vou cobrir aqui só um pouquinho com o requeijão. Ó. Só pra ela ficar mais cremosa ainda. Porque depois, conforme a gente vai comendo, a gente vai tirando a polpa, né? Isto, isto. Tá cavocando, assim. Ela fica mais gostosa. Certo? E aí, agora eu venho com o requeijão e coloco no nosso recheio. Certo? Nossa, cremoso pra valer. Eu acho que esse prato, ele é bom quando você faz ele... Deixa eu só tirar aqui. Quando a gente faz ele com o creme, né? Porque sem o creme... Fica muito seco. Fica muito seco. Você acha que precisa de arroz pra acompanhar? Ah. Cai bem, né? Cai bem. Tá? Então, aqui tá pronto o nosso molho. E agora é só colocar... A nossa abóbora. Pode pôr. Fica uma colher? Eu pego. Vou pegar. Pode deixar. Quer pegar? Não. Eu vi que você olhou e falei, ela quer alguma coisa. E a sua filhinha? Assista todas as suas lives. Ah, é? É. Muito linda, Agatha. Ah, minha filha é Agatha. Ai, a gente vai ter hoje. É hoje, ai. É, é hoje. Cuidado com os pets no inverno, Renato Zanetti. Acho que ele vai trazer cachorro. Ai, que lindo. Adoro cachorro. Mas a Agatha rasga as roupas dela. Quero ver o que o Zanetti vai me ensinar. Olha, olha isso, gente. Olha. Nossa, que lindo, Nani. Olha. Olha que maldade, ó. Hum. Bom demais, né? Bom demais. Mas como rende, né? Olha, rende bastante, ó. É que eu tô com uma abóbora, que aqui tem dois, quase... Dois quilos e meio, tá? Ela tá bem grande. O que sobrou, depois eu recheio a abóbora de novo. Sim. Ó. Eu vou até em cima. Aí, quando ela chega em cima, eu só vou polvilhar com o queijo. Hum, ó. Deixa eu pegar uma colherzinha menor, que essa tá grande. Até puro, assim, uma com boquinha. Ó, uma receita deu pra mim rechear. Essa, porque assim, aqui eu posso fazer até ela mais curtinha, né? Aí, eu só peguei e deixei aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora a gente vem com a colher... Pro queijo ralado. E o queijo ralado. É, tem que tomar muito cuidado com o sal mesmo. É. E só levar pro forno e gratinar. Que é rapidinho, né? Rapidinho. É pouco queijo. Isso. Eu ponho só pra dar uma... Um efeito em cima. Aí, eu posso também, depois, só... Colocar a tampinha. A tampa é o charme na hora de servir. Sim, é o charme. Tá. Vou pedir pro pessoal te ajudar aqui. E aí, quando eu voltar, ela vai tirar o do forno, que eu já vi que ela fez umas pequenininhas coisas mais lindas. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Segunda culinária de hoje vai ser um festival árabe. A gente já vai falar sobre isso. E aí, se eu... Vamos tirar... Eu ia falar Celeste. Ó, Nani. Vi com a Celeste na cabeça. Vamos tirar. Tá uma belezinha. Esse é uma sugestão boa também, né, Rê? Eu fecho o forno, não se preocupe. Tá. É uma sugestão linda. Vamos comer bem quentinha. Vamos ver se a gente consegue. Fica muito charmoso, assim, individualzinho. Ó. Aí, eu posso colocar o arroz do lado. Como a gente também pode colocar, se a pessoa quiser, só saladinha, que eu fiz ali de agrião com tomate. Essa abóbora que a gente come inteirinha, com a casca e tudo? Ah, boa. Por isso é que eu deixo ela bem limpinha, tá? E aí, ela fica bem... Bem crocante. Opa! Pulou. Mas eu tenho a outra aqui, tá? Então, assim, ó. Mas pode por essa. Pode. Tá tudo limpinho aqui, gente. Eu fico com essa. Pronto. Eu fico com essa, hein, senhora? Bom, Augusta, não é? É assim, é só colocar e comer. Mas, assim, uma ideia legal também é você pode até mandar pra pessoa e ela servir na hora e cada um montar o seu kitzinho. Ah, não monta já... Isto. Não manda montadinho, manda separado. É. Arrasou. Vamos para a mesa. Quem vem? Vamos. Arthur, acho que é, né? Arthur. Essa semana, eu e o Arthur estamos almoçando todos os dias juntos. Já foi costela, já foi giló recheado, já foi lagarto recheado e hoje é carne seca. Oi, Regina. Tanana. Oi, Regina. Tanana. Que delícia. Que delícia. A gente tá se dando muito bem, Arthur. Essa semana tá maravilhosa. Oi, chefe. Oi, Arthur. Tudo bem? Estou melhor agora. Não é? Achei que você não fosse vir hoje. Falei, hoje o Arthur não vai. Por conta do transporte. Então, eu acordei e vi o fuá que tava, né? Como estavam as coisas. Sururu. Exato. Aí eu fui vendo no Twitter da CPTM pra ver o que tava funcionando, o que não tava. É ótimo se informar no Twitter da CPTM, é oficial também, viu, gente? Lá eles avisam tudo. E aí eu vi que tava funcionando de Barueri pra frente. Como eu pego em Carapucuíba, são umas três estações depois, aí super rolou. O difícil é que às vezes funciona de manhã, não funciona à tarde. Isso. Então, assim, você vai trabalhar à volta. É outra história. Vamos rezar. É outra história, é. Mas eu peguei bastante trance. Eu não tinha visto porque eu tava na cozinha fazendo as coisas. E aí nem vi. Quando eu vir pra cá e que eu vi que tava um monte de trance, aí eu descobri que tava tendo a manifestação. E tudo isso já tava pronto? É, eu fiz agora de manhã. Ainda fiz uma live de manhã. Tá, meu bem. Olha a mesa que a Augusta Nani montou. Ali a gente tá com um pão italiano com creme de abóbora e carne seca, é uma sopa. Ah, eu achei que fosse a mesma coisa, mas não é. É outra coisa. É. A gente já vai falar disso tudo. Menina, essa abóbora também tá linda, hein? Essa grande. Tá, bem bonita, né? Olha, olha, olha como é. Isso aqui é cremosidade. Vou cortar aqui porque lá não vou dar conta. Então, se quiser pode fazer desse jeito ou começar com a colher, que tem gente que não gosta muito de abóbora, né? Eu não gosto. Eu já tô até pertinho. Eu e o Arthur, a gente já tá... Eu amo abóbora. Não vou fazer até zero hoje. Na Maria Braga. Ah, ela que não comeu abóbora? Olha aqui que belezinha. Olha, tá vendo como ela corta bem? Ó. Super. Parece uma... Olhando assim, parece uma tangerina. Eu vou pegar junto e misturar. Ai, parece mesmo, né, Rê? Nossa. Será que essa casca dá pra comer? Dá, ela tá bem limpinha. Hum... Eu sempre pego uma casca. Tá uma delícia. Essa casca fica ótima com azeitinho. Gente, Arthur. Ai, que delícia. Que semana, hein? Nossa Senhora. Nani, a tia tá de férias? Então, Arthur e Fefito estão se revezando. E o Arthur, pela combinação deles, tem vindo sempre na primeira mesa. Nossa, mas a gente tá... Nossa, os almoços estão... Foi aniversário dela, né, da tia, essa semana. Segunda-feira. Na segunda. Eu mandei parabéns pra ela. E em breve será de Arthur. Semana que vem, né, Arthur? Quarta que vem. Quarta-feira? Quarta-feira que vem. Gente, olha, é assim, inteirinha, viu? Eu já vou fazer mais um pedaço, porque depois eu vou pôr a Augusta Nani pra falar. A pequenininha, tô comendo inteirinha, com casca e tudo. E Arthur também. Por quê? Porque além de lindo e saudável, está extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. E ela fica meio crocantinha. Por causa do azeite, dessa crocancinha, né, Lola? Vou te contar. Tá, e a grande, você deve saber, né, mas a gente vai comendo e vai tirando assim com a colher a polpa da abóbora? Ou pode colocar também, faz o arroz, como a gente já fez aqui, põe numa tigelinha bonitinha, vira o arroz. E do lado vem com a concha e coloca o creme. Ah, mas é gostoso assim, né? A mesa bonitona assim, não é? Dá aquela rapada. Dá aquela rapada. Faz a gente rapa mesmo. E eu tenho uma amiga que o que sobra, ela ainda fatia, coloca no forno, fica um chipzinho. Quer dizer, aproveita tudo. Tudo. O pessoal aproveita até a semente também, que dá pra fazer também, que ela vira um salgadinho. E super saudável. Você nunca fez? Fica um salgadinho ótimo. Sua avó deve ter feito. Não me faça passar carão. Eu fiz. De novo. Vou falar que fiz, porque ontem aconteceu muito. Não, aí ele vai falar que foi a avó e aí eu vou me sentir. É que ontem, a minha avó, ontem aconteceu uma situação que a gente fez, a chefe fez um pirão de carne e eu falei que eu nunca tinha comido. E minha avó falou assim, como assim você nunca comeu? Ligou pela bronca. Eu faço pirão toda hora na sua casa. Fez muito bem. Então, aí eu dei uma bronca. Agora com relação à semente, a semente eu acho que não. A semente eu acho que não. Não é possível. Vamos dar o WhatsApp, daqui a pouco sua voz se manifesta. Vamos dar o WhatsApp e as redes sociais da Augusta Nani. O WhatsApp da Augusta Nani é 998-623-136. 998-623-136. Instagram, Augusta__nani. Nani simples do jeito que fala, Augusta simples do jeito que fala, Augusta__nani. E Nani live feroz, né? Como não trabalha. Ai, que delícia. Olha, gente. Que delícia. Tô na de bom. Já fiz mais um pedaço, hein? Isso aqui já é o extra. Então, a gente faz assessoria, né? Faço também cardápios, monto cardápios, também dá pra fazer. E dou as lives, né? E estamos tentando voltar com as aulas, mas ainda tá meio, né? Bem a pouco. Nós temos aula aí terça-feira na Chocolândia, que eu vou tentar dar uma aula presencial. Espero que dê certo, mas com poucas pessoas, né? E naquele lugar que também é uma família, igual aqui na TV Gazeta, né? Mas, se eu quiser, domingo, eu quero comer essa daí. Ah, é só ligar. Só que assim, o que acontece, que às vezes eu até comento quando o pessoal me chama no inbox, que a gente manda, mas dependendo do local, às vezes fica um pouco mais caro pra entrega. Então, às vezes compensa a pessoa vir retirar. Eu também acho. Tá? Porque às vezes, assim, eu tô na Zona Norte, aí a pessoa tá lá em Tapsirica, né? Então, é um pouco mais longe, eles estão aproveitando pra comer a abóbora. Eu tô quase terminando a abóbora. Ele tá quase terminando. Eu tô quase terminando a abóbora. Eu só escuto ele falar, hum, hum, hum. Não, eu como inteira. Hoje ele nem vai comer doce, pelo jeito. Aqui, eu também tô comendo ela inteirinha. Aqui, ó. O gostoso é comer ela inteira. É, gostoso. Mas, então, lá na Zona Norte vale a pena retirar, né? Sim. Tá? Porque aí fica bem próximo, né? Então, compensa. Ó, eu trouxe aqui umas sugestões, que a gente agora é mês do Dia dos Pais, né? Então, eu trouxe sugestões de cupcakes, que eu fiz com pasta americana, ó. O Dia dos Pais, que dá pra gente colocar. Aí, pode fazer as ferramentas. Ah, essa aqui tem um super pie, agora que eu vi. O que que tem aqui? Aqui o que que é? Cupcake também. Aí, a cupcake, ele tá com creme de avelã. Uma mousse de creme de avelã. E essa é essa? Aqui é uma toque holandesa. Eu tô achando... Eu comei todo o resenho, né? Você comeu? Eu vou dar mais uma gravata pra você sair. Eu já tô roubando. Hoje eu pensei, eu falei assim, o Fifi, tu tá lá, vou levar chocolate, porque ele adora chocolate. Ah, mas a gente separa pra ele. Isso, separa pra ele depois. Ai, caiu no chão, nem podia ter pegado. Já peguei, mas eu tô passada que eu vou ter que sair dessa mesa. Noni. Obrigada, Rê. Você vem semana que vem? Não. Não, então te vejo quando eu voltar de férias. Sim. Boa série pra você. Boa série de férias. Vem dizer que você não sabia. Não. Terça-feira que vem é dia 23 ou 24? Eu sei que é sexta-feira que vem é meu último dia antes das férias. Com certeza. Absoluto. Absoluto. Mas a gente se vê nas lives. Eu tô sempre no Instagram junto com você. Aí a gente se vê e fala lá. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns. Cuide. Quero. 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 Tchau.